Fala galera! Não dá pra encostar muita cara aí não, porque... Esse azulzinho aqui que vocês estão vendo aí... É fogo! É fogo mesmo! Tô queimando o vidrinho agora... Como é que é feito aí, ó... Seguindo... Aí nasceu um subinho para colocar o arroz... Vamos lá... Vou pegar a outra... Nasceu outro tubinho para colocar o arroz... E assim... Claro que esse tubo aqui, ó... Eu corto ele também, né... Esse tubo que eu corto ele... É grandão... E a gente faz ele também... Mas... Aí você me pergunta... Mas como você faz esse vidro? Areia da praia, né... Areia da praia... Vou na... Vou na praia... Pego algumas areias... Né... Faço ali a limpeza delas... Né... Pego as mais clarinhas... E depois vou tudo num lugar... E derreto tudo... E faço virar o tubo... Como eu faço isso? Espere... Espere os próximos vídeos... E verás... Opa... Tá queimado... E agora são... Três e meia da manhã... Aí você me pergunta... Me senta doido... O que você tá fazendo queimando... Nesse três e meia da manhã? Se você for... Analisar agora aí... Os formigueiros... Tá ligado? Você sabe onde as formigas estão... A hora dessa? Estão fora do formigueiro... Catando coisa pra levar pra dentro do formigueiro... Então... Agora é a hora... A alta temporada... Aqui pra conseguir... O pau quebra... Trampão... Não dá nada... Depois... A gente faz um rolê... Depois dá uma descansada... Massa... Depois procura um lugar doido... Aí... Mas agora de trampar... É hora de trampar... Então vamos que vamos... Precisa se matar de trabalhar um no outro... Trabalha três meses... Boa... Forte... Depois vai trampando... Que eu também continuo trabalhando... Claro... Mais suave... Mas... É isso aí... Tchau pra vocês... Um abraço... Até o próximo vídeo... Não se esqueça da areia da praia... Pra fabricar esses vídeos aqui... Valeu... Areia da praia... Peneirada... Derretida... É nóis... Tchau pra vocês... Esse foi mais um capítulo da... Madrugada aí... Ó... Um capítulo... Tô fazendo um capítulo... Valeu... Tchau pra vocês... Essa é a TV Arroz... Tá ligado... Eu sou o Arroz... Todos somos... Arroz... Arroz... Valeu galera... Tchau pra vocês... Um abraço... É verão galera... É verão... E vamo que vamo...